E para tirar todas as nossas dúvidas em relação ao direito previdenciário, nós estamos recebendo o Dr. Felipe Alencar. Dr. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Ele está presidindo a Comissão Previdenciária de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, e vai conversar com a gente a partir de agora a respeito desse tema. Você, inclusive, pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp 99040322. Mande mensagens para nós. Dr. Felipe, boa tarde. Hoje foi feita a leitura desse relatório tão aguardado na Comissão Especial que discute a reforma na Previdência. Há uma necessidade de transição. Essa transição foi contemplada nessa proposta do governo? O governo alterou a regra de transição da aposentadoria por idade. Entretanto, nós entendemos que a regra traz uma série de inconsistências no sentido de inviabilizar a garantia de expectativas de direitos. Por exemplo? É um pedágio que não tem critério. É um pedágio de 30% do tempo que, na data que promulgar a emenda, o cidadão vai ter que cumprir com mais 30% do que falta na data da promulgação da emenda, sendo que vai aumentando, a idade vai aumentando, e em determinado período ela vai se tornar inviável, a regra de transição. Vamos lá. Atualmente, a proposta do governo é que a idade mínima para a aposentadoria para homens seja de 65 anos, correto? No final do processo de transição. É. A regra anterior, ela trouxe 65 anos para os dois e 25 anos de tempo de contribuição. Com a nova proposta, ela altera para 62 para a mulher, 65 para o homem e 25 anos de tempo de contribuição. E alterou o cálculo. Não. É, 25 anos de tempo de contribuição para ambos. E alterou o cálculo. Na proposta anterior, para que a pessoa pudesse receber 100% da média do seu benefício, ela teria que contribuir por 49 anos. Com a regra atual, que estabelece que ela receberá 70% da média, mais 1,5% dos 25 anos de contribuição até os 30, e 2% dos 30 aos 35, e 2,5% acima dos 35 anos. Então, ela terá que contribuir por 40 anos para receber 100% da média. Nós consideramos que continua prejudicial ao trabalhador. Na verdade, a reforma, ela é prejudicial. E essa alteração traz benefício em relação à norma que é ruim. Uma norma que é muito ruim, vai melhorar um pouco. Menos ruim. Menos ruim. Agora, doutor, veja só. A Previdência hoje não está estabelecendo, nessa nova proposta, uma flexibilização? Ou seja, um período para a transição? Sim, traz o pedágio. Traz esse pedágio. Mas nós consideramos que o pedágio, ele não garante segurança jurídica. O pedágio, ele traz, ele vem resguardar expectativas de direitos e traz uma norma de transição até um pouco complicada de se entender, de se explicar para o cidadão. Que envolve o percentual do período que falta para ele, que é 30%, e envolve a idade também. E esse pedágio, ele vai sendo alterado ao longo do tempo e vai se tornando inviável. Chegar a determinado período, não vai valer a pena se enquadrar na regra de transição. O que é importante a gente frisar, Joelson, é que a norma, ela é prejudicial, trouxe essas mudanças e continua sendo prejudicial para o cidadão. Então, a reforma, ela é de qualquer alteração que se faça na reforma, ela continua sendo prejudicial. E a OAB não concorda com o texto da reforma, de maneira alguma, porque nós acreditamos que tem que ser discutido, primeiramente, o custeio da Previdência. Nós não podemos reformar os benefícios sem começar a discutir as desvinculações de receita que a União faz da Seguridade Social. E que, na avaliação de vocês, é o que torna a Previdência inviável, essa desvinculação da receita. É utilizar parte do dinheiro que deveria ser destinado à Previdência para outros fins. Parte do dinheiro que deveria ser destinado para a Previdência, Assistência e a Saúde, ela é desvinculada e o cálculo do déficit leva em consideração essas desvinculações. A ANFIP, a Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal, já elaborou vários estudos comprovando que a Previdência Social é superavitária. Nós precisamos começar a discutir com embasamento teórico, e não apenas com vontade política, com uma discussão puramente política. Agora, doutor Felipe, vamos pegar aqui casos reais que os telespectadores estão enviando para nós aqui, para a gente tentar entender melhor a regra da Previdência. Olha só, a Sebastiana, lá do povoado Zé de Holanda, está mandando uma mensagem dizendo o seguinte, ela tem 11 anos de contribuição pelo INSS e tem 50 anos de idade. Então, ela pergunta, com 50 anos e 11 anos de contribuição, quanto tempo ela tem que contribuir para se aposentar e com quantos anos ela deve se aposentar pela Segunda Previdência? Na regra atual, ela terá que contribuir por mais 15 anos, ou mais 5 anos, 4 anos. Para formar 15 anos. É, formar 15 anos, a carência da aposentadoria por idade. Aí ela vai ter 54 anos. Ela poderá se aposentar aos 60 anos de idade, se ela for urbana. Se ela for rural, ela poderá se aposentar aos 55 anos. Então, no caso dela, que é do povoado Zé de Holanda, deve ser rural. Provavelmente é rural. Então, com 55 anos, ela vai se aposentar. Porém, é só mais 5 anos de trabalho. Sim, com 55 anos ela poderá, com a regra atual. Ah, atual. Com a nova regra. Com a nova regra proposta hoje, ela terá que contribuir por 20 anos como rural e se aposentará somente aos 60 anos, tanto o homem quanto a mulher. Então, ela vai ter que contribuir por mais 9 anos, para fazer 20 anos de contribuição e completar 60 anos. E é importante destacar que essa proposta de emenda sugerida que o governo quer aprovar, ela traz uma possibilidade de alteração da idade por meio de lei. Ela está dizendo aqui que é do meio urbano. É meio urbano. É 60 anos. 60 anos, então, para se aposentar. Gostaria de destacar, Joelson, essa questão da reforma, um dispositivo que consta no texto da proposta de emenda à Constituição, que prevê a possibilidade de alteração da idade por meio de lei. O governo flexibilizou a questão da idade, alterando da mulher no urbano, o rural diminuiu 5 anos, mas existe a possibilidade dessa idade ser alterada por meio de lei. Ou seja, num processo legislativo menos rigoroso. Pode ser uma estratégia do governo... Para poder ir negociando, né? Futuramente, alterar. A Patrícia está perguntando se essa lei já foi aprovada dos 62 anos para a mulher. Não, ainda não foi aprovada. A Patrícia ainda está em proposição. A proposta foi lida pela comissão e a tramitação começa agora. Ainda tem muito debate para acontecer. Mas no caso, por exemplo, de alguém que começa a trabalhar hoje, doutor, se for aprovada a medida, ela vai ser atendida? Ela já vai entrar na nova regra? Ou só quem começar a trabalhar a partir da promulgação da lei? Não, ela já se enquadra, ela vai se submeter à lei vigente na época que ela fosse aposentadoria. Entendi. Que ela fosse aposentar com base no princípio de que o tempo do ato de aposentadoria, a lei do tempo é que rege o ato de aposentadoria. Então, pode ser que seja uma norma pior. Uma regra nova. Pode ser que seja pior, pode ser que seja melhor. É a dúvida. As regras, como nós estamos vendo, estão sendo alteradas e tem pessoas que têm expectativas de direitos que não estão sendo resguardadas. O doutor Vinícius, o doutor Felipe, perdão, olhando o nome do telespectador aqui, chamei o doutor Vinícius. Um protesto que o telespectador faz aqui através do nosso WhatsApp. Bom dia pela regra sugerida. Quando um trabalhador começa a contribuir aos 18 anos e só irá se aposentar com 100% dos vencimentos aos 58 anos. Entretanto, em um mercado inconstante como o nosso, dificilmente um trabalhador terá 40 anos em interruptos de trabalho e de contribuição. Fora isso, ele é aposentado com um rendimento inferior ao que recebia na ativa. Muita gente tem colocado esse cálculo. Trabalha com 18 para poder chegar a uma aposentadoria. Isso é um exagero ou, de fato, a lei está obrigando o trabalhador a começar cada vez mais cedo? Está obrigando e a lei não está em harmonia com a realidade da sociedade brasileira. Nós somos sabedores de que as pessoas não conseguem trabalhar por vários anos ininterruptos. Por vezes elas ficam desempregadas. Então, é uma inviabilização do recebimento. Essa alteração da norma, ela vem inviabilizar o recebimento de 100% do salário de benefício. Que na regra, já foi alterada. A média agora, ela é calculada com 100%. Ou seja, na norma vigente hoje, para você receber o benefício, ela calcula todos os salários de contribuição que você contribuiu ao longo de sua vida. pega 80% dos maiores, para que fique um valor melhor. Faz a média aritmética simples, esses 80%. Com a PEC, o cálculo vai ser feito com 100%. Ou seja, vai considerar os piores e os melhores e faz a média aritmética simples. Já diminui aí. Já diminui aí. Para você começar... Nessa conta, já diminui. Já diminui. E aí, você começar a receber, com base na norma proposta hoje, 70%. E aí, segue uma escala de percentual com base no tempo de contribuição que você tem. Sendo que, para receber 100% dessa média, só com 40 anos de tempo de contribuição. A Cristina está mandando mensagem aqui, dizendo, olha, vou completar 30 anos de contribuição na área de saúde. Quanto tempo falta para me aposentar? Tenho 50 anos. Ela tem 30 anos de contribuição e 50 de idade. Trabalha na área de saúde. Para profissionais de saúde, há uma regra específica? Ela tem que avaliar a situação dela em específico, para saber se ela está sujeita a alguma condição especial de trabalho. E aí, ela pode ter o benefício da redução do tempo. Redução do tempo. E o que tipo de condição especial de trabalho leva à redução do tempo, por exemplo? À submissão a determinadas substâncias. À manipulação de algumas substâncias químicas, fármacos, médios. Existe um rol taxativo no decreto 3048, que prevê as possibilidades de redução do tempo, com base em contatos com substâncias, o ambiente em que ela trabalha. Tudo isso é levado em consideração. Um caso bem particular aqui é o da Fátima. Ela está dizendo que tem 55 anos, é funcionária pública municipal, efetiva, com 26 anos de contribuição no IPMT. Mas tem 25 de INSS, que é na iniciativa privada. Como é que funcionam os cálculos dessa mistura de Previdências? Quando é que ela deve se aposentar? No caso dela, se forem períodos simultâneos, ou seja, ela contribuiu no IPMT e na Previdência, ela pode gozar de dois benefícios. Ela pode se enquadrar na regra do regime próprio, dependendo da situação, ela é professora. É, aqui não fala, fala que é funcionária pública municipal. Tem que ver com a profissão dela, ver qual regra ela se submete, porque no regime próprio existem várias regras de transição. Saber se ela se enquadra na integralidade, paridade, enfim. Existem algumas regras. E o tempo dela, do regime geral, ela pode se aposentar pelo INSS. É importante observar que ela pode averbar também. Caso não seja um período simultâneo, ela pode levar um período para outro regime, fazendo a averbação do tempo. Quer dizer, juntar um com o outro para tentar reduzir o tempo de trabalho, já que ela está dobrando o cargo horário. É, caso seja possível, não sejam simultâneos, ela pode tentar somar um período com o outro, para fazer a averbação. Bem particular essa situação, né? É, bem particular. O Paulo está dizendo, tenho 30 anos de carteira assinada, 55 de idade. Com quantos anos devo me aposentar? Pela nova regra. Na regra atual, ele se aposenta com 35 anos de contribuição, Então, mais 5 anos de trabalho, né? É, independente de idade. Ou com 65 anos de idade, cumprindo a carência que ele já cumpre. Na regra que está sendo proposta, apenas com 65 anos. Ou seja, ele vai ter que trabalhar, ele poderia se aposentar com 60, vai ter que se aposentar com 65 anos. É, sendo que ele se submete à regra de transição. Aí não é possível a gente ter que calcular melhor. Melhor a situação, porque vai ser gradual a instalação. Doutor Felipe, muito obrigado pela participação. Conversamos com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Alencar. Muitas perguntas de telespectadores, muitas dúvidas. Mas foi bom, porque esses casos pontuais ajudam as pessoas a compreender que há um cenário montado com os direitos. E aí a gente consegue dar mais ou menos uma ideia de cada um dos direitos. Tem gente perguntando aqui a respeito de vigilantes. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Pois não. Seria fazer o convite para a sociedade piauiense a comparecer na audiência pública, dia 24 de abril, próximo, segunda-feira, 14h30, na sede da OAB. A audiência pública é encabeçada pela Ordem e várias entidades para discutir as reformas previdenciária e trabalhista. É uma oportunidade do cidadão de procurar... E ir tirando essas dúvidas aqui. Um clareamento das informações. Porque o que a gente observa é que a grande mídia tem difundido várias informações equivocadas a respeito da reforma. Então, a OAB é contra a reforma e convida a sociedade para se manifestar, para despertar. A sociedade precisa despertar para a reforma que vem aí. Ela só traz malefícios. E para despertar, precisa entender. E a gente vê que as pessoas estão com dificuldade de entender. Precisa discutir, que é o que o governo não quer fazer, discutir com a sociedade. Tá certo. Doutor Felipe, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.